Esse sabão em barra, bem cheiroso, pós-barba, e agora a loção. Tem gente que não gosta de sabonete, mas eu, se eu fosse vocês, se eu fosse vocês, o que eu falei? Falei alguma coisa errada? Sabão pra barba, né? É, pós, falei pra fazer a barba. Nem percebi, foi no automático. Isso, é um sabão pra barbear, uma barra de sabão pra barbear, e a loção pós-barba, que é o casado. Aí você faz um kitzinho, escolhe um enfeite bem legal, aí acrescenta mais uma coisinha aqui, ali, ó, o papai vai adorar. Agora vamos fazer essa loção, que é super tranquila também. Você passa o material que eu coloco aqui dentro. Vou passar, tá bom. Vocês vão precisar de 300ml de álcool de cereais. É legal que seja o álcool de cereais e não o etílico, porque é um álcool próprio pra perfume e próprio pra pele. Tá bom. Ah, ele é derivado do milho, e aí ele tem um cheiro bem mais suave, melhor pra gente. Tá bom. Então toma cuidado com isso, hein. Uma colher rasa de sopa de mentol. Isso, eu já tinha colocado aqui com um pouco de álcool e já tava diluindo quando você chegou. Tá. Então coloquei já. 30ml de essência também vai. Isso, já deixei agora aqui, ó, 30ml daquela concentração que nós falamos, tá? Tá bom. Daquela mistura. Depois vem 30ml de cloridróxido de alumínio. Que é um bactericida próprio pra loção pós-barba. Tá. Tudo muito fácil de achar. Uhum. Depois vem 100ml de água destilada. Isso. Ou deionizada. Tá. E 5ml de glicerina bidestilada. Não pode passar dos 5ml, sabe por quê? Por quê? A glicerina bidestilada é um óleo que hidrata muito bem, porém, ela pode deixar a pele do pai um pouco melada. Então tem que fazer na quantidade bem certinha. Tá. Então é legal seguir essa recomendação, tudo que a gente tá passando pra vocês, pra não acontecer isso. Depois vem o 40ml de extrato glicólico natural cicatrizante, é isso? Que eu misturei as fichas e falei... Coloquei a glicerina. Agora... Ele colocou uma sugestão aqui de mel e própolis, que é bem legal. Depois vem 40ml de extrato glicólico natural cicatrizante. Aí a sugestão pra você é aveia e aloe vera, que é uma combinação ótima. Perfeito. Aí no final, gotas de corante à base de água. Aí, a mesma cor. Fechou. E olha que fácil. Tô misturando. É legal que cada produto que você coloca aqui dentro, você precisa saber pra que serve, porque assim você não fica com dúvida, né? E assim, mesmo você não usando uma loção pós-barba, as mulheres, faz o teste no rosto pra ver se não vai arder os olhos. A gente faz tudo bem show, porque o cara tem que adorar, né? O presentão. Mas é lógico. Já pensou, o cheiro passa um pouco? Ou você coloca um produto a mais aí que acaba ressecando demais, deixando bastante oleoso. Caprichou na colher de menta. Então segue direitinho o que a gente passou pra vocês aqui. Até, vou repetir, se você perdeu alguma informação, já já vai estar no site do Revista da Cidade. E no canal do YouTube também. E agora eu faço assim. Vem aqui, completa o frasco. Marise, tá mais que pronto. E olha a cor, como ficou linda, super suave. Vamos falar sobre custo, porque às vezes o pessoal de casa quer ganhar uma grana, né? O sabão de barbear, você gastou dois reais pra fazer um. E nós vendemos a oito e noventa. Porque ele dura praticamente, pro cara que faz barba dia assim, dia não, ele vai durar um mês e meio. Muito legal, né? Ah, mas é um bom rendimento se você for parar pra analisar. Sim, porque não é só o material que ela usou também. Ela pagou o metrô, pagou o estacionamento, ela foi até o lugar. Então tudo isso tem que contar quando você pensa em vender. E aqui, ó, uma loção pós-barba como essa, eu vendo a vinte e quatro e noventa. Aí ela dura bem mais, uns três meses se o cara usar sempre, porque são duas ou três borrifados, né? Legal a escolha que você fez do vidrinho, aí ficou bem bacana. É, e ó, eu trouxe uma opção também com a tampa dourada. E é legal, às vezes você tem um amigo aí que gosta de mexer no computador, pode fazer uma etiquetinha, ó. Não tem marca, não tem nada, só uma invenção, ó. Feito à mão, pai de bigode, que é o nome dessa linha que eu trouxe pra vocês. Produto artesanal. Escuta, aqui você usou essa cor, mas se a pessoa quiser mudar, acho que fica legal. Tem várias outras verdes, fica legal. Já que a gente usou o vinho cabernet, pode fazer um vinho bem suave. Ah, é, fica muito bom. Não, eu tô impressionada com o cheiro que exala. Nossa, dá um baita presente pro seu pai. Vamos fazer um teste aqui. Vamos ver. Olha que delícia. Nossa, eu achei que fosse ficar mais forte, ele ficou sutil. Não, porque a brincadeira é a gente fazer mesmo, vir aqui e colocar perto do rosto. Você pode bater, mas é legal você deixar perto do rosto pra você ver se vai arder seu olho, como que é. E eu acho que esse cheiro vai agradar todo mundo. Porque o homem é uma linha só, né? Eles não gostam de coisas tão suaves assim, né? Tem que ter um quê masculino. Tem que ter alguma coisa impactante, né? Só você olhar a personalidade do homem e ver o que condiz. E aí você vai ver a personalidade, força, tudo isso que é o que eu estudo. Nossa, eu achei bárbaro, bárbaro. Aí a ideia, né, pra você enfeitar, falar, eu tô meio sem criatividade, eu vi que você pegou uns tecidinhos ali. Você pode brincar, né? O pessoal de casa já aprendeu, vocês já aprenderam e também dá pra conferir no YouTube e fazer o sachê. Porque aí o cara coloca no carro, o pai coloca no carro. Perfeito. Ah, muito bom. Dá pra fazer também. Eu vi que você fez também ali, simulou uma sinuca, né? As bolinhas de sinuca. As bolas de sinuca, o pessoal, eles adoraram, né? Deliraram com essa brincadeira bem em jogos. Então é o jogo do papai. Tem o dominó, tem também a brincadeira das cartas. Eu achei interessante também a esponja que você colocou aqui. É legal que a gente pode juntar tudo isso. E monta um kit. E monta um kit, mas bem grande, porque seu pai merece, viu? Então, e você falou algo que é muito interessante. Quando chega no dia dos pais, dia das mães ou Natal, você tem que comprar presentes que são valiosos. Porque pai não tem preço, mãe não tem preço. Nunca. E aí quando você oferece um kit muito pequeno pra alguém dar de presente pro seu pai ou pra sua mãe, o que que acontece? Acontece que ele acha que não tá à altura. Então, nessa hora, você fala, é perfeito. Faz um kit lindo, coloca uma toalha também, todo de cinza claro, pra ele levar pro escritório. E aí você monta um kit que realmente vai fazer sucesso. Nossa, é sensacional. Vocês gostaram das dicas? Eu sei que eu passei... Tá chegando um monte de meio aí, né? Eu passei tão rápido, tá chegando. Você viu que eu tava lendo? Eu amei todas as dicas, vocês viram. Aí você chega e fala, olha pai, fui eu que fiz, né? Com carinho, não gasta tanto. Eu acho que tem mais calor também, né? E a proposta também de vender, que é ótimo pra quem não tem nenhum emprego agora. Deixa eu passar seu contato? Sim. Olha, o site dele é www.peterpaiva.com.br, a gente já conhece. Tem muitos acessos no YouTube, parabéns. Obrigada pela dica. E um beijo pro pessoal de casa, obrigado, né? Todo mês a gente tá aqui, são inúmeros e-mails. E eu tô indo agora pra Belo Horizonte fazer uma apresentação lá, uma feira de artesanato e também palestras falando sobre vendas. Ai, que legal isso. Isso, aí é só acessar meu site, tá lá a data. Ai, filma depois direitinho pra gente acompanhar no YouTube. Obrigada, obrigada, tchau.